A vida tem tristezas mil Sem ritmo Nem tudo é um céu de anil Mas quanto a dor que é tão sutil Há um caminho só Espere em Deus Que Ele sempre te ouvirá Espere em Deus Que a negra nuvem passará Espere em Deus Que a negra nuvem passará Oh, não duvides Mas confiar em Deus Não é bonitinho? Essa é a menina mais bonita da igreja Essa música é velha de guerra Salvou muita gente também Mas quanto a dor que é tão sutil Confia em Deus Que Ele sempre te ouvirá Confia em Deus Que Ele nunca falhará Confia em Deus Que a negra nuvem passará Oh, não duvides Mas confia em Deus Que a negra nuvem passará Que a negra nuvem passará E não se livra em Deus Senão se livra em Deus Que a negra nuvem passará O que mais fala é tão sutil